Bom dia, gente, tudo bem? Sabe quando você tira tempo das férias, assim, pra fazer aquelas coisas que estavam precisando urgente em casa há meses? Então, é isso que a gente tá fazendo hoje. A gente tem um... tipo um depósito, assim, um quartinho de depósito lá embaixo, embaixo no prédio aqui, onde o prédio tem. E esse quartinho tava lotado, a gente não conseguia mais nem entrar nele. Eu tenho um clipe de quando a gente foi tentar tirar o nosso freezerzinho do quartinho lá pra levar pro Samy, pro apartamento do Samy. Se eu achar esse clipe, eu vou colocar ele aqui agora. Não, 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 não. E daí agora a gente vai... a gente tá... tô trazendo todas as coisas aqui pra cima que a gente tem que se livrar. E vou tentar ou dar, ou vender, ou enfim. Pongo, olha aqui. Olha aqui. Fala, oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo carinho de vocês, viu? Vocês são demais. Amo vocês. Olha pra eles, Pongo. Olha aqui. Olha aqui pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Obrigada por todas as mensagens de que eu sou lindo. Eu concordo, eu sei disso e eu abuso disso. Isso foi a minha tia que pintou. Olha que lindo. Ela pintou, é, o meu avô, minha avó e os três filhos que eles tinham quando eles chegaram no Brasil, no Paraná. E daí todas as nações que, assim, as principais, né, que emigraram pro Paraná. Aos meus pais, imigrantes suíços que aqui chegaram em 1950, dedico esse trabalho com unidade e amor. Paraná, um novo horizonte, uma nova esperança, uma nova pátria para gente de muitas nações. Homenagem da artista aos colonizadores e ao homem do campo, os quais com coragem, fé, esperança e muito trabalho ajudaram a construir o Paraná de hoje. Não sei o que que você tá fazendo aqui, mas olha essa foto dos meus avós, esses que foram da Suíça pro Brasil, né, e os dois já são falecidos, infelizmente. Mas foi no nosso casamento. Essa mulher é a mulher que eu mais admiro e admirei e eu sempre vou admirar em todo o mundo. Olha a situação, gente. Tô descendo as escadas e já vejo coisas nossas por todos os corredores. Tudo isso é nosso, tudo isso tava no nosso quartinho. Isso também. Isso também, um berço, uma cama de solteiro, uma mesa. Mas olha, finalmente dá pra gente ver as paredes e o chão de novo. E ainda tem tudo aqui dentro. Eu tenho uma coisa pra confessar. A gente parcialmente terminou o negócio lá embaixo. O Dani foi no mercado e eu vim pra cá. E olha quem entrou assistindo comigo. Oi. Tá confortável aí? Hum? Tá confortável aí, meu amor? Ia, iã? Oi, gente. Eu não tô se sentindo bem hoje. Tô meio... Tô meio... Colequenta. E tô um pouco triste. A... Infertilidade, né? Às vezes... Às vezes volta, assim, uns dias difíceis e ruins. Mas... Daqui a pouco isso vai ter que passar, pelo menos por agora. Porque hoje à noite, daqui a pouquinho, estão chegando cinco crianças pra dormir aqui em casa hoje. Cinco. Todas elas vocês já conhecem das nossas festas de família, natal e tudo mais. E... Eu acho que isso vai me ajudar a tirar a cabeça um pouco do que eu tô sentindo hoje. Mas, enfim, eu precisava trazer o Pongo comigo pra cama, pra me animar. Eu precisava. Agora eu vou ter que trocar essa roupa de cama. Você sabe que a ideia de você vir pra cama comigo, era você ficar aqui me abraçando, né? Não aí. Literalmente, com a cabeça nos meus pés. As crianças chegaram, e adivinha qual foi a primeira pergunta que eles fizeram quando entraram na porta. Eu fiz. Qual foi? Não, não foi essa. Qual então? São seus informes. É. Todo mundo sabe o que a gente tá comendo agora, né? Que a gente só come, não come nada com carne e tal. Qual a maior preocupação deles... Pode falar, não tem problema. A primeira pergunta que eles fizeram é o que vai ter pra comer? Na janta e no café da manhã. Eu falei, brócolis, ué. Chega a ver a cara de susto, né, Noah? É. Agora a gente vai jogar Catan. Vocês conhecem Catan, gente? É um jogo muito legal de tabuleiro. É bem legal mesmo. E a gente vai jogar agora, enquanto o Dani faz o brócolis. Primeira vez que a gente acha esse pão aqui no mercado. Pão pra hambúrguer, assim, né? Sem glúten, sem leite, sem... Enfim, sem muita coisa. Que eu não posso comer. E o Pongo tá muito feliz, que tem tanta criança pra brincar com ele, né, Pongo? Né? Tanta atenção, assim, ele nunca teve. Né, Ponguito? Tá feliz? Ya. Uhul! Olha o meia dele. Essa meia é o desejo dele pra janta, né? Tá fazendo vídeo de YouTube. Sim. Esse povo já tá tudo ficando acostumado a estar nos vídeos agora. Pétal, pão, 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 pão e alface. Ah, tá bom? Melhor do que pão e carne só. Eu tô me tocando aqui, eles são um pouco os pré-adolescentes já. E a gente viu essas crianças assim crescerem, a gente conheceu eles quando eles eram pitoquinhas ainda. Ou bebê, a dadá. Sabia que a gente conhece você desde que você era bebezinha? Não sei nem não. Você já era um pouquinho maior quando a gente te conheceu. Sim. E eu sou a mais pequena. E agora eles estão assim, tudo desse tamanho. Eu tô bem na verdade. Você era o velho de topo. É, o Noa também, bem pequenininho. Ficando desde o outro bem da beboa. Eu só queria que ele tava na beboa. Não, ele não tava no seu beboa, mas eu acho que você tinha uns 3 meses. Nossa! Eu conheço o nosso interior. Com 3 meses a gente... Com 3 meses eu tava ao oeste, mas... Seis. Esse que eu não vejo. Esse que eu faço profite. Não, ele realmente tem que ir nesse horário, ele tem que sair. O Daco acha que a gente só veio pra fora porque ele tava ganhando no jogo. Eu que tô ganhando, não é você. E nós já temos nossas primeiras duas vítimas da noite, Dani foi dar ração pro Pongo e levantou na escada Olha isso, tadinho E o Pedro tava segurando o Pongo e o Pongo foi muito rápido e muito forte É, o Pongo é o culpado, olha só, ele bateu na madeira, agora tá com gelinho aqui, tadinho Vamos ver quantos de nós vão sobreviver essa noite Eu também já me cortei no dedo Aqui em casa? Não, vocês tem que falar certinho em português Queanda mais Eu tive algum problema da entre anxiety Meu Deus Frisher Fritt, fresher Fische gengun dos 10 cm oxade , 10 cm de açúcar z 뽑ina O que?? HAHAHAHA Como é que comer? 10 cm oxade, 10 cm de açúcar zistance Quando uma rexa é uma rexa entre a rexa e a outra rexa é uma rexa Eu acho que é fling, 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 fling Essa eu também sei É fling, 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 fling Não! Batata frita para um batalhão Tem um quilo e meio de batata frita E os hambúrgueres mais gostosos de todos O Tony Burger É Hambúrguer para os carnívoros Hambúrguer para os herbívoros E hambúrguer sem glúten E pão sem glúten A Antônia também Cadê o da Antônia? Esse aqui Esse é o da Antônia Que é carnívoro, mas não pode comer glúten E o hambúrguer sem glúten O pão sem glúten O hambúrguer sem glúten Ah, hambúrguer especial também Acho que também gostou Isso é a festa do pijama aqui em casa Ah, hambúrguer E no quente choque Para Se o Pão não comer isso, isso se sente É, ele não pode comer Ai Nós vamos Nós vamos Eu e a Dada Vamos ficar Os vloggers melhores do mundo inteiro Não é? Vire de dê Vire de dê Sei Fluffy Unicorn Dando em seu rango Dois E um E dois E três Ba 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 na na Ba na na Ba na na Ba na 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 Ba na na Ba na na Ba na 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 Ba na na Ba na 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 Ba na 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 Ba na 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 Olha o estado da casa Como que fica Depois dessas criaturas lindas Irem dormir aqui Bom dia Bom dia Dá até pra sentir o cheiro aqui de cima Cheiro de menino pedorreiro Que maravilha ter esses meninos em casa Olha, estão montando a mesa pra gente Com sorriso no rosto A gente vai mandar pra ele Na casa dos outros Quando o café da manhã é panqueca É claro, né Ontem à noite a gente estava todo mundo Na mesa, assim, né Conversando Todo mundo calminho, confortável Você consegue imaginar a gente ter cinco filhos? Não Nossa, ainda mais que agora estava tudo, né Calminho, assim A gente pensou se eu perguntasse se eu ajudei amanhã Quando estavam as filhas de amanhã Quando eles acordaram Daí a gente lembrou Que quando a gente casou A gente queria ter oito filhos Nenhuma gente conseguiu até hoje Nenhum filho, mas uma penca de sobrinho, né? Quantas mãos precisam pra segurar uma cachilê? Muitas Estamos parados na autovia Porque teve um acidente E eu vou chegar atrasada pro meu médico Bem atrasada Mas foi legal lá em casa? Sim Dá pra fazer de novo? Sim Ei, eu estou estudando Tchau Tchau gente Até a próxima vez Obrigada por assistir Beijo Tchau Tchau Tchau